beleza turma tudo na paz como é que vocês estão espero que estejam bem se cuidando com muita saúde aí tão logo passa essa pandemia a gente volte com a nossa vida ao normal né legal é o seguinte hoje eu vou trazer o tbt daqueles aqui no bora meu filho quero relembrar uma das entrevistas que eu fiz lá atrás ainda é quando era programa carlos pitt ainda né que a gente transmitir em rede e eu fiz um bate-papo uma entrevista exclusiva inédita lá no escritório deles foi lá visitei eles foi muito bem recebido pelo teodoro e sampaio todo o teodoro sampaio contou a história deles a gente sabe né uma carreira de sucesso mas também teve momento de descontração piada enfim uma coisa bem bacana diretamente do escritório dele gente para vocês a gente vai relembrar aqui no para meu filho a lembre-se de você se inscrever aqui no canal ativa o sininho para você receber todas as novidades do bora meu filho da minha carreira das minhas lives dos meus shows enfim as músicas novas tudo em primeira mão ativa o sininho ter seu comentário sobre esse bate-papo sobre esse vídeo sobretudo do canal do carlos pitt oficial vem comigo vambora agora bora meu filho teodoro e sampaio tbt e alô meu povo gente hoje eu estou visitando uma dupla setaneja que tem uma história bonita fantástica os cara eles não são bons eles são ótimos já ouviu falar em aldaire gentil pois é é eles que eu vou entrevistar quem mas quem será aldaire gentil quem conhece a história deles que é fã sabe que eu estou falando de teodoro e sampaio opa tudo bem teodoro bem amigos a todos vocês um abraço teodoro prazer muito grande aqui com vocês sampaio beleza abração de sampaio a todos vocês é um prazer muito grande e aí você não viu eu lembrando sim do tempo lá no caso o aldaire ele é um cara muito gentil é eu estava até escutando em óbvio se fazendo a brincadeira que você foi para a tua terra lá e como é que é o amigo você conhece o aldaire tem muita história dele não é aqui no meio do pôr tinha 10 mil pessoas o cara gritando assim o aldaire roda e o cara não lembrava do o cara foi tudo bom ele falou aí nós temos história foi chiva né cuidado não fala vai devagar nas curvas teodoro e sampaio prazer imenso estar aqui conversando com vocês pela primeira vez contar um pouquinho dessa história grandiosa de mais de 30 anos de carreira é mais de 6 milhões de discos vendidos mais de 20 discos de ouro como é que é o que representa essas conquistas todas para vocês olha cara representa muito porque a história do teodoro e sampaio é uma história bonita de trabalho de correria e que deu muito certo uma marca de sete letras e sete letras que deu muito sucesso muita sorte graças a deus primeiro foi aplicado um trabalho muito grande em termos de repertório e o próprio trabalho de divulgação em termos do brasil você vê que hoje é um ano é um sábado é na no dia que nós estamos fazendo essa reportagem nós estamos aqui marcamos e vocês também parabéns pelo trabalho que vocês pelo que me consta não tem dia tem que trabalhar todo dia que sábado hoje vocês estão aqui com a gente muito obrigado verdade e vocês também hoje fazendo show em são paulo que a gente está acompanhando o trabalho de vocês e mesmo assim na parte da manhã já é o segundo a segunda matéria que vocês já estão fazendo aqui que você está recebendo aquilo na escritório de vocês só a gente também fica contente né trabalho de lá trabalho de cá é verdade nós tivemos hoje com o pessoal lá de paulina do diário da estrada e agora vocês aqui com a gente muito obrigado e parabéns para você também para essa divulgação grande que você tem nas emissoras de rádio tv afinal toda divulgação seja bem vindo eu digo sempre porque a gente precisa estar na boca do povo verdade sampaio fala para mim assim a primeira música que vocês gravaram que abriu as portas para teodoro e sampaio para todo o brasil veja bem a composição do alcino alves e teodoro uma guarânia que o brasil inteiro cantou e canta até hoje a gente chega no show tem que cantar na hora chama-se vestido de seda vestido de seda o seu mariquim também te deixou aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou eu também não passo de um trapo humano sem minha querida usado e jogado no canto da vida não sei o que faço sem meu grande amor depois que tem edição não tem problema é é eu não vou falar que vocês são velhos em que eu também que eu não sou velho mas mas eu escutava passe livre com a participação do barrerito não é sai um pouquinho dela não aquela aquela foi uma das moda que uma das primeiras músicas que eu cantei em programa de auditório foi essa você não é obrigada a viver comigo se você não quer vou dar agora seu passe livre você pode ir para onde quiser vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é pra você não existe só eu de homem pra mim não existe só você mulher eita coração chonado isso é teodoro e sampaio eu tava conversando antes da entrevista com o sampaio eu falei pra pra teodoro e sampaio vocês têm duas identidades vocês podem gravar o romântico que vocês estão sempre em destaque como também aquela música mais é de um é mais de vergonha como como o caso do pitoco que a música está no youtube com 3 milhões de acessos o pitoco agora veio tomando cuba muito boa acabou a cerveja só tinha cuba e vocês vão tomando cuba enquanto teodoro e sampaio vai trazer a cerveja e essa música já tá tá no disco novo tá aqui ó e vamos mostrar aqui ó tá aqui ó teodoro e sampaio tá aqui vamos pegar aqui vamos mostrar aqui ó teodoro e sampaio disco novo tá bonito hein e e essa já tá no disco novo sai sai vamos mostrar aqui um pouquinho lá vai lá fui numa festa na casa do zé tinha rastapé e um sanfoneiro bom a meia noite a cerveja acabou e já começou uma baita confusão boca de litro ali não faltava e o povo reclamava assim tá ruim e o pobre zé todo apavorado com seus convidados foi dizendo assim só temos cuba cerveja acabou e o teodoro e sampaio foi buscar pra mim vai tomando cuba vai tomando cuba vai tomando cuba outra coisa não tem vai tomando cuba vai tomando cuba vai tomando cuba que a cerveja vem ah e quem é o autor dessa obra essa música é dois rapazes de san jose da rio preto muito bom quando eu peguei a música quem trouxe até essa música foi um moço da rádio terra o carlos papo falou ó grava que é boa foi no escritório justamente aqui onde nós estamos trouxe ouvi e gostei boa demais e vai tomando cuba qualquer coisa o cara discutindo não precisa falar nada ó pega o copo e diz vai tomando cuba que eu já gosto é rapidinho e tem o arson pai resolve também claro 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 aí não mas não tem muita coisa boa temos o caminhoneiro a música que tem o título caminhoneiro sofrido muito boa tem a dor da solidão tem amigo entre aspas tem o título do cd que é noites em claro e nós temos esse trabalho esse álbum novo olha só que bacana é só o teodoro e sampaio que tem posso dizer isso com orgulho no brasil a música sertaneja só tem o teodoro e sampaio são cinco cd um do marcelo teodoro que é o meu filho mais cinco do teodoro e sampaio e o dvd é esse aqui já é seu opa obrigado olha que bacana tá aqui aproveitando fazer vamos fazer aqui eu tô pagando o fim tá aqui o cd dele também né tá aqui tá aqui vamos mostrar aqui o cd do do marcelo teodoro vão pegando aqui né pra gente mostrar um pouquinho que tá ele é o primeiro cd dele é o segundo segundo aí tem a gordinha tem o galinhando e tem também o o cara tá ferrado muito boa e meio de brasil que a primeira né e a gente tem que trazer aqui para conversar com a gente também né a hora que você quiser só marcar e o programa sistema vocês além de da música que vocês viajam para todo o brasil mas tem um tempinho para gravar o programa de vocês inclusive que é gravado em são paulo a gente grava estamos gravando atualmente na marquês de são vicente numa casa muito bonita de show lá e a gente não tem o dia certo mas sempre é terça-feira o mês certo realmente a gente não tem que é de 60 a 90 dias que grava 15 programas quando grava das nove da manhã à meia-noite mas é que a agenda de vocês é lotada vocês tem que fazer isso senão você não consegue né é os shows esse ano ainda vai ser um pouco menos por causa de copa do mundo e tal mas sempre sendo menos do ano passado é 12 por mês ainda graças a deus e a dupla bastante show para todo brasil a agenda lotada se não trabalhar como é que paga a conta rapaz muita coisa a empresa sabe disso a sua despesa e vocês têm uma equipe muito grande né que o pessoal não conhece os bastidores não sabe quanta gente envolvida numa produção eu já eu já acompanho o show de vocês a estrada a gente já sabe como funciona como é então é muita gente que depende do teodoro sampaio olha as pessoas total de pessoas que viajam com a gente entre músico e produção é 25 depois eu tenho um escritório aqui escritório em londrina tem coisas no estado de são paulo em santa merced então é uma faixa de 50 60 famílias que depende do teodoro sampaio é isso aí carnaval passou diz que agora o brasil vai vai com tudo tem a copa do mundo mas assim ao longo desse ano de 2014 que que teodoro sampaio está programando para os seus fãs para mídia para o público em geral de novidade aí olha a gente esse lançamento é muito recente está com 60 dias mas eu pretendo iniciando com o teodoro sampaio gravar eu tenho uma uma ideia de formou um projeto de gravar um dvd acústico do teodoro sampaio ainda assim acústico é sem fazer uma coisa bem simples ao vivo com certeza e esse repertório de vocês que as pessoas o público de vocês acompanha uma coisa bem íntima vão se sentir em casa é claro então a gente faz uma roda de viola grava 45 música hoje aqui em são paulo amanhã nós pegamos uma apresentação em goiânia vamos lá e gravamos 45 música lá em goiânia essa é a minha ideia depois vamos para o bananá a gente faz um pouco em cada estado e na verdade a cultura da do 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 público brasileiro é isso eles gostam muito mais eu acho que da do artista próximo da intimidade do que aqueles megas dvds é internacionais os americanos então acho que o teodoro sampaio está indo ao gosto do que as pessoas aqui do brasil gostam é veja bem nós já fizemos quatro anos consecutivos e nos estados unidos foi realmente foi muito bem valeu a experiência mas eu ainda gosto de fazer coisas no nosso país aonde o povo entende a nossa língua eu fico lá nos estados unidos liga a televisão tá na barragem olha o ódio para o outro mundo não tem nada vamos lá com a mão daquilo ó eu estava até conversando com o sampaio na e aí antes da gente fazer entrevista e vocês fizeram a música da cabritinha que o nosso programa também é transmitido em portugal até ela ela é muito inteligente se encontrar ela querer falar alguma coisa de nós eu falo ó eu não acredito não eu quero essa linguagem que você falou aí nada de gélia não é tá meio árabe né aqui eu vi uma mistura de árabe o bom mesmo é você ligar e ver um noticiário que você entende perfeitamente a matéria nossa a música nossa entendeu eu vou muito para esse lado eu nasci no mato eu gosto de coisas tem saudade de santo antonio da platina e uraíma ou não rapaz eu só a única coisa que eu não lembro muito bem da enxada que eu tenho medo do cabo sou paranaense também né sou paranaense da região coronel vivido no paraná sul do oeste coronel vivido perto de pato branco se diz que tinha um casal visitar no uma igreja aí o padre falou assim quero agradecer a visita de um casal de cascavel e um casal de pato branco que está visitando aqui hoje de casa toda hora seu pai gente assim é alegria descontração preparando cdvd acústico agora eu quero saber de vocês o seguinte essa intimidade com o público de vocês que música que não pode faltar no repertório de vocês olha das apaixonada é o vestido de seda e das moda sem vergonha é o pitoco é o pitoco o pitoco é um agora nós estamos lançando aí o cachorro de ló cachorro irmão do pitoco é porque a família essa foi uma das maiores cachorradas que nós fizemos até hoje veio o pitoco agora veio o giló o giló é o seguinte o cachorro fica fechado que é muito brabo o dono da casa falou por favor não sorte o cachorro senão ele vai morder já teve a festa né e quando foi a meia noite foi um cara lá e sortou ele mordeu três pessoas aí agora como o dono da casa tem que se haver com você pagar a despesa da mordida do cachorro o dono da casa está procurando quem é que sortou o giló de madrugada mas o cachorro giló não faz assim né não ele faz mais brabo esse é mais brabo né bom gente conversando aqui com o Teodoro e Sampaio quero agradecer vocês por essa simpatia claro que quem tem a história de vocês todas essas conquistas essa luta de vocês que viaja de ponta a ponta que em pleno dia de show sábado de manhã está aqui recebendo a gente a segunda entrevista do dia merece esse sucesso olha o Carlos Fitch muito obrigado por você ter vindo com a sua equipe aqui fazer esse trabalho com o Teodoro e Sampaio porque eu lhe digo sempre quem trabalha quem luta com a vida ele será bem sucedido e pedir para Deus dar saúde para a gente poder lutar isso é o que eu peço todos os dias porque preguiça de trabalhar o Teodoro e Sampaio não tem já vi que você também não tem você está disponível todos os dias isso é muito importante tem que correr atrás muito obrigado viu cara por ter vindo aqui obrigado Sampaio seja sempre bem vindo conversando com a gente aqui no nosso programa e a gente também sempre fazendo o possível e o impossível para tocar o Teodoro e Sampaio claro que os pedidos também nos obrigam a isso é sinal que o Teodoro e Sampaio tem a sua história e o seu público que é muito grande que acompanha vocês também deixo aqui meu abraço e o nosso melhor muito obrigado por você abrir esse espaço para a gente poder falar do nosso trabalho do nosso projeto muito obrigado obrigado Teodoro obrigado Sampaio sempre bem vindo sucesso para vocês um abraço para todo seu povo pessoal que escuta que assiste você muito obrigado mesmo pelo carinho e até o estou mandando o calendário o calendário o Teodoro e Sampaio tem que estar em todos os lugares sabe que a gente vai aqui segundo tem que tocar o Teodoro e Sampaio terço por favor faça isso que eu vou ficar agradecido Teodoro e Sampaio começando comigo no programa Carlos Pitch obrigado gente seep avante gente próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma